Rihanna foi contratada para se apresentar no evento, que antecedeu o casamento do multimilionário indiano Anant Ambani, filho mais novo de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico do continente asiático. Segundo relatos de uma testemunha presente no evento, a cantora norte-americana de 36 anos presenteou o público com uma performance de 40 minutos, na qual demonstrou a sua energia em palco, deixando todos emocionados e felizes por tê-la de volta a fazer um show grande de apresentação artística.